É esse doce aqui na banca por R$2,50, duas bocada e acaba o doce, o seu dinheiro acaba também, duas bocada, bocada não, é, duas dentada, eu quero dizer bocada, que palavra mais esquisita, duas dentada também não, é, duas mordida e acaba o doce, o seu dinheiro vai pro belé-léu. É esse doce de mendoim moído aqui na banca, mas, tchan 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 tchan, você levando esse doce, eu te dou de presente uma linda balachita de frangoesa, por R$0,20 apenas você vai pagar nesse presente dessa balachita e tudo vai dar R$2,70, o doce que acaba com duas bocadas, bocada não, duas dentada e a balachita de frangoesa, pode levar de abacaxi também se quiser, tá bom? Ou você quer mais?